É o mais bonito, nos nossos temas a gente spank e bota pra fuder Em JPA, nós que comanda, sempre desenvolvendo Com as ideias muito louca, praza do falador Viemos calar sua boca, é ruim de aturar Aqui o bagulho é diferente, a nossa turma Tem uma gestão inteligente, 100% animação Carnaval, nossa turma é foco na cidade Bate bola, lindo, com originalidade É nóis, é nóis, brilhou, temos nem à toa E o seu recalque nunca vai me ofuscar Vai se fuder, louca, nossa tropa é louca O show vai começar depois que os fogos acender Sabe por quê? Eu vou zoar, marolar Eu sou da tropa do ar, eu sou da animação E vocês tem que respeitar, sabe por quê? Vou dizer, vamos botar pra fuder Abre espaço que o ar tá vindo a erra Eu vou zoar, marolar Eu sou da tropa do ar, eu sou da animação E vocês tem que respeitar, sabe por quê? Vou dizer, vamos botar pra fuder Abre espaço que o ar tá vindo a erra É o bicho É o mais bonito Nos nossos temas a gente spank e bota pra fuder Em JPA, nós que comanda, sempre desenvolvendo Com as ideias muito louca Pra azar do falador Viemos calar, sua boca é ruim de aturar Aqui o bagulho é diferente A nossa turma tem uma gestão inteligente 100% animação Carnaval, nossa turma é foco na cidade Bate bola lindo Com originalidade É nóis, é nóis Brilho Segundo lado Vai com as crianças e sai com elas pro lado depois Vai com as crianças e sai com elas Olha que o olho tá brilhando O olho tá brilhando É o melhor de novo, porra, é o melhor, cara Muito bom Toto É isso aí, bate-bola é isso aí, turma, animação aí, bonitão como sempre, top de linha, uma das mais top aí, a gente vai conhecer melhor esse trabalho aí, saber direitinho aí o passo a passo desse bate-bola. Chamei o companheiro aqui, o Cajá, aqui a animação já caiu apagado, a gente vem trazendo o tema aí, papai noel, papai noel não, espírito natalino, é o bate-bola da gente, a gente vem trazendo aqui na manga, a santa ceia, que tem no natal, vocês podem ver frutos, macacão também, É, mais de mil bolas coladas nessa daqui de filó, bora, galã, botamos um babadinho aí, colocamos também... A Kajá, sabatina aí, sabatina, sabatina, safatina. Consa sabatina aqui, giro, de solão. Resposta, inadimente, regularismo, caramba... Aqui a gente demonstra, isso aqui foi toda montagem, departamento do Caco, Anderson Caco da Ilha, feito de papelão, peludo, pedra, isso aqui não existe em lógica. A animação original vem trazendo para o carnaval, a maior emoção que a gente sente universalmente é a maior emoção. Que é no dia 25, 24 e 25, o rico, o cobre, o cara que compra um tênis de mil para passar o Natal até o que passa de Havaianas, a USP passa dentro do barracão com a gente. A gente resolveu de uma forma ilustrada, com o realismo, trazer essa emoção, a gente está sempre separado por causa das famílias, mas está sempre junto em comunhão. Então o tema é o espírito, não é Natal, é aquilo que a gente sente, como a gente sente carnaval, aquele sentimento natalino, enfim, o enredo muito composto, muito difícil de explorar. Olha já, já pegou as Moel? Vamos chamar o rapaz aqui. Aqui. O Noel, ele é baseado na história de Nicolau, da qual fazia brinquedo e distribuía para as crianças que não podiam comprar. Então aí é o primeiro desenho. E um olha dentro do olho do outro, mais de 100 fios, contando com barba, cabelo, tudo feito por agulha. A parte de cima do pano é uma toalha de mesa, as partes de baixo são 900 filóis, bolinhas de filóis, um veludo, vida repletiva e olho de gato. Você fala com agulha, me explica isso aí. A gente não pinta com palito, não pinta com tela e não pinta com bico de aplicador. Você pode aproximar, você já vai ver que os bicos, os bicos, os bicos são tudo feito por agulha. A gente não faz mais com a zaca, a gente pinta com o quadro. E a cinegrafia de abastecimento, aqui é estampa, tudo diferente, a pobre tem pedras, a pobre tem pedras, e varones, a rica já não tem, tudo pintado. A sapatilha, em baixa de 3 horas, vai fazer uma. Tudo a gente que fez, quem montou a base foi o seu Antônio. As pedras foram tudo nossas, essa parte aqui, isso não é sublimação, isso aqui é a base d'água, estampa, as partes da frente é cor bebede, talco. A parte de trás são as cores cítricas, isso é o bico do trenó, colorido. E o nosso Natal não é vermelho, o nosso Natal é feliz, é colorido. Então a fantasia é toda feita pelo bico do trenó. A gente traz na mão, o Gwent, que é um personagem que nasceu feio, e se sentiu muito rejeitado nos dias de Natal. Então, a gente fez um teste na turma animação, de botar o Gwent, e aconteceu a mesma coisa. A turma rejeitou, falou que ele era feio, que ele não tinha que ter dentro da fantasia. E assim ele passou. Mais uma vez... Qual o nome dele? Gwent. Mais uma vez, ele foi aprovado. Foi rejeitado aqui também. Aqui, é uma foto, é um porta-retrato de uma criança dormindo. Noel, né, simbolizando, fica quieto. Aqui é renda com o cítim, pra dar um contraste. São oito cores de filó, deu mil metros e cinquenta pra fazer todos da turma, muito, muito, bastante mesmo. Sombria, quem montou foi o Felipe Maciel, muito amigo nosso. A Sombria representa uma guirlanda de Natal. E aí, por que você resolveu voltar com o filó, em volta da Sombria? A gente tem opinião própria, sem machucar ninguém. Assim, a nossa situação, é que a gente acha que as fantasias hoje é muito bonita. Mas com muita evolução, perdeu-se metros de pano. A sapatia, a sapatia, perdão. A fantasia, perdeu o método de pano, perdeu o acabamento da Sombria. As pessoas hoje pegam o desenho, como a gente já fez, pensando que um ano após o outro, a gente vai pensando em modificar, alterar e até melhorar, a gente perdeu o acabamento do Sombria. Então, a gente acha que nessa parte não houve evolução. Então, a gente não inventou isso, a gente já saiu diversos anos atrás, a gente voltou com esse acabamento no qual encaixou muito bem no enredo, que era uma adiantada. Eu gostei bastante, eu sempre fui a favor da Sombria contornada por alguma coisa. Era uma vontade há muito tempo minha, que eu tento juntar alguns que são novos e o que peguei a idade média da situação. Porque aqui em Jacarepaguai, em 1997, 1998, não tinha muita turma de bate-bol, porque eles compravam muito bate-bol. E eu peguei isso tudo. Então, eu saí de liso, eu saí de contorno, ontem eu saí de retro, e a minha bate-bola tinha 20 metros. Hoje eu vou sair aqui na atualidade, a minha bate-bola tem 25. E eu já saí em outras turmas, de amigos, que a minha bate-bola tinha 10 e 8, não tem nada contra. Sendo que aqui a gente tenta manter aquela base e não diminuir. Mas um feliz caralho pra todo mundo, todo mundo que tá aqui fora. Eu amo vocês, com quem não deu pra vir também. O avinho representa a uva, vinho não, a uva, dá um contraste a sua carreira, mas ele é uva. Ele representa o cálice e o vinho. Quantas casacas diferentes? São três. Noel, Natalie e Noelia, são os três personagens principais. Noelia, a rica, e Noel, fica o principal, e a pobre é Natalie. Vamos mostrar, essa aqui é quem? Sim, é só Natalie, é a pobre. O ratinho aqui, a boneca feia de pano, os brinquedos quebrados. Vou puxar uma rica aqui pra ficar mais fácil. E essa aqui é a rica. E na palma tem colares, e a sapatilha rica, que foi muito difícil pra gente fazer. Que achamos muita grana nesse devarote e tal, e vamos embora. Tem o Noel, a balde vai começar a se arrumar. E esses dois aí, você tirou da onde? A base, a gente pegou os cartões postais antigos, realmente de Natal. E depois a gente vem incrementando. Na qual quem dá a primeira base, é o clico, o desenhista, e depois eu venho lapidando o desenho todo, acrescentando mais de 50 tons de cores e pele. Vamos falar um pouquinho da máscara? Vamos. Tá aqui, ó. Quantas máscaras tem diferentes? Gente, a máscara é uma só. O cabelo, a gente vem contando, igual tá escrito no macacão, o que a gente deseja. Tudo de bom. De bom, santa ceia, noite feliz. A máscara representa prosperidade. Tudo que a gente espera de um ano melhor, a partir do dia 24 por 25 e o dia 1. E muitas das cores também são representações de fruta, como cor cítrica, laranja e etc, né, uva. A parte de trás da cabeça é o ponto final do tema. É bate e cima. É faz sol, corte e a chupeta é o alça. Eu vi que tem chupeta diferente também. É porque tudo é intercalado por cor. E essa daqui é a minha base. Essa é a minha base de tudo. Essa é a minha administradora. Sem ela, sem o... A minha equipe eu vou deixar ela citar, o Cajá? Nada aconteceria. Hoje é um dia meio nervoso. Entendeu? Então eu vou deixar pra eles citar todos os que é do Paraná Fantasia. E sem eles nada aconteceria. Nada mesmo. E aí, se apresenta aí pra galera. Isabela e o Cajá. Queremos agradecer a todos pela participação desse ano. Ao carro, no Brasil, 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 no Brasil. 24 por 48. Isso aí, Marreta. Pra todo mundo. Como o Stephanie. O Stephanie. Tá todo mundo ao pé. Tá passando a toda... Os golpes, as mulheres. Tá passando a todo mundo ao pé. Tá passando a todo mundo ao pé. Tá passando a todos. É o cara que montou os meus arranjos. É o cara que finalizou a minha sua partilha e começou também. É o nosso departamento da Ilha do Governador. A originalidade sempre. A gente não pode esquecer disso. É o Anisucado. Esse aqui, cara. Esse é o Nato. O maior artista que existe na Curicica. Dono da Turma do Milênio. É o cara que revela todas as telas da gente. É o cara que fez ano passado 189 telas da animação. Ele tá aqui. É o cara que além de cabeça de turma que foi criado comigo. É a prova viva de amizade. Entendeu? Esse aqui não pode voltar nunca no meu carnaval. Lá atrás. O Alberto. Pode falar um pouco pela turma aí. Que é o mais antigo da turma. A animação. Entendeu? E desde o início que tudo começou. A trampa de barralho. Alberto. A placa do macacão é uma só? Como é que é a placa? São três placas de macacão diferentes. A rica. Ah, é o mesmo tema da casaca, é isso? Isso. Rica faz com essa casaca aqui. A rica com essa casaca aqui. A rica. Todos os traços pintados à mão. Coroa. A coroa. Tendo que ser fechada. Aí vem a parte pobre. O Natal mais simples. A garota agradecendo pelo ursinho que ganhou. Aí vem pra essa casaca aqui. Vem pra essa casaca aqui. E a Santa Cê, que é homenageando todas as ceias de Natal do mundo inteiro. Um pedaço de cada fruta representando a paz, a prosperidade, junto com a casaca de São Nicolau. Não é Papai Noel, é São Nicolau. Representando o menino, representando todas as crianças. E esse é o São Nicolau também? Não, aqui é Papai Noel, é o mesmo. Ah. Aqui não, aqui é São Nicolau. É, o macaco, qual o tamanho dos macacões? 20 e pouco metros, qual é? 20 metros. 18 a 20 metros. 18 a 20. Todos eles estão forrados? Todos eles forrados. TNT, ó. TNT 2. E a base aqui, onde foi enterrada, é qual o tecido? Nailo dublado. Nailo dublado. Microfibra, botando uma tarja de cetim, representando o Natal também. Sim. Tudo referente ao Natal, a prosperidade. E a meia, tu tá com a meia aí, com a laicra? A laicra, mais uma vez, estampada à mão. As cores representadas, as cores quentes. E as cores frias. Eita, bom isso, hein? Estampada na tela. Uma cor por pouco. Bom, muito bom isso. E essa, mais uma vez, esse recorte. Mais uma vez. O recorte aí bem fininho, bem trabalhado. Mas esses círculos representam alguma coisa do recorte? Qual o círculo? Tá aqui? É. Não, só estética mesmo. Só estética. Modelagem da laicra, a gosto. Show de bola. E essas cores, foi escolhida, faz parte do conteúdo da de bola. Todas as cores que tem na laicra, tem na tarja, tem na tarja. E eu tô vendo aqui uma mensagem. Tem quantas mensagens aí, né? É boa, é tudo de bom, noite feliz, noite feliz, tudo de bom e santa ceia. São três mensagens também. Então, tudo que a gente faz tem um propósito, tem um enredo. Nada é por acaso, nada é vago. E o bate-bola das crianças, tá igual? Tá igual. Do início ao fim. São quantos componentes esse ano? 20 adultos e 6 crianças. Dos adultos tem mulher também? Tem, tem... 3 mulheres. E tem uma com a fantasia original ali? Explica aquela fantasia daquela mulher que tá ali. É só o que ela me fez pra explicar. É? É, só ele mesmo. É, o companheiro aí que elaborou a fantasia da esposa. Deixa eu explicar aqui. Explica a roupa da trans. Por que? Não, só pra você falar. Não, só pra você falar. E eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Tô patrocinado aqui pela turma da animação. Caramão maravilhoso, gostado. Tem... Pode conhecer. Comecei a dançar sem vergonha. É Elika de Caxias! 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 Olha o mesmo que eu consigo andar bem! E a bomba virou minha casa agora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Vai estar com o bomba virou minha casa! Você é o menor! Cadê o vodka pura, viado? Coisa de Caxias! Ilika de Caxias! Valeu, valeu! Valeu! Valeu, valeu! Eu vou embora, eu não vou embora A linda forma me virou minha casa agora Eu bato em bola de vereço, eu bato em bola Essa é a fuma prestígio, ó! Tamo junto, tamo junto, hein! Eu vou embora, eu não vou embora A linda forma me virou minha casa agora Você não vai embora, você não vai embora Onde o chiver vai vir, você vai embora Olha esse sinal! 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 Tô com a profoninha! Esse aqui é a equipe! Tem mix todo nosso, moleque de equipe todo nosso! Ali vai! Legendettes! Que fantasia é? Sou nessa! E o que é o tema? Meu, é o Halloween animado! É o Halloween animado! Valeu, valeu! Eu sou dessas que joga e não para E que coisa que pisa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tomar A turma aos cria aí de São Gonçalo! Com arranjo de mão! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Super lotado aí! Carnaval da Parda! Família! Geral se divertindo! Fala teu nome aí para galera! Guilherme, é o primeiro ano aqui no terceiro? Bom, bom, tá gostando? Saiu o primeiro ano aí, gostou, agora tá direto E aí, tá bonito? É O que você acha da turma? É uma turma bacana? É bom sair aqui? E quem é essa daqui? É sua mãe? Como é seu nome? Ana Paula Ana Paula, você mora aqui perto? Moro, moro aqui mesmo Como é que você ficou sabendo da turma animação? Através do tio meu Do tio teu? Ah, então você não tem nenhum parentesco com o pessoal da turma não, né? Não, o meu tio, ele é quadrinho de todos Ah, tá E aí, você se sente segura saindo nessa turma? É verdade, só família Ele já é o terceiro ano? Terceiro ano E você tem vontade de sair também? Tenho O que que tá faltando? Ah, coragem Vou ver sempre o que vem E o teu marido? Também Ele vai sair também? Tá querendo Ah, que bom, também vocês conseguem Pra fortalecer mais aí o nosso carnaval É isso aí, é muito importante ter a família unida aí no carnaval E a animação é só para a família, não tem saquinha, é isso que é bom Você acha que é importante com a criança viver todas as épocas do ano, carnaval, tem que brincar o carnaval, natal tem que brincar assim e diante? É porque não, não tem que brincar o carnaval Não tem que brincar de churro, não tem que brincar de churro É isso aí, é como eu penso Se você acompanhar e orientar Dá tudo certo Tudo certo Porque é muito importante a criança viver todas as épocas do ano Com certeza E é isso aqui no Rio, esse é o nosso folclore, essa é a nossa cultura Por que não participar, né? Com certeza Eu vejo muita criança revoltada, porque às vezes os pais não deixam É Mas o pai e a mãe tem que seguir junto com o dia Parabéns Obrigada Obrigada Vamos falar um pouquinho? Dá pra alguém? Não, será que não vai falar nada não? Bate a bola, fala o sonho Perfeito Tá se sentindo aí na fantasia, né? Fantasia linda, Adé? Parabéns Parabéns Vem cá, vem cá Como é seu nome? Adéu Tá gostando? Dois Quantos anos você sai na animação? Três Três? Ah Gostou do enfeite? Bacana Quem é que sai contigo? Pra te acompanhar Papai Papai Depois a gente conversa com ele também Ah, tá aqui E aí, então acompanha o garotão? Eu acompanho Há quantos anos você sai aqui? Três anos Se apresenta aí pra galera aí Meu nome é Roberto, sou pai do Adriano Ele que me trouxe pra turma Ah, você que trouxe seu pai? Ele sai primeiro do que eu Antes você não saia de bate-bola? Não, nunca sonhei em sair de bate-bola É mesmo? Não Muito bom, hein? E você mora onde? A gente mora aqui mesmo, no Rio de Janeiro Ah, legal E a mãe dele? Também, mora aqui E ela sai também? Não, ela tá do lado esperando ele Ah, mas acompanha, né? Acompanha, é muito bom e... Ele não dá vontade de parar E ela aprova? Aprova Ela fica louquinha em casa, mas aprova E aí, gostou do bate-bola? É É muito importante pros pais Tarem junto dos filhos Orientando, né? Isso Participar 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 que ele gosta E eu entrei no mundo dele Que ele ama bate-bola Isso Entendeu? Às vezes a gente vê Crianças no mundo bate-bola Sendo mal orientada Porque o pai não tá acompanhando Isso Mas a gente conversa muito com ele Luciano também Se não passar de ano Não sai Tem que estar bem na escola Se não Não sai Então se a criança crescer no mundo bate-bola Tendo orientação dos pais Com certeza ela vai saber brincar Vai saber zoar Sempre na paz Com certeza Vai valorizar a cultura Vai valorizar a nossa arte Vai valorizar muito Ele fala muito que a turma dele é no futuro Tô de bola Tão 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 de bola Você se apresenta aí Sou é, meu amigo Eu sou do Guadalupe Estou a aggressively Eu sou da potesmola Kondilha Estou aqui da namorada O que é que eu sou? Eu sou da animação Conti no Caramá Com uma amiga de Nauti Demorou, mas eu quiser Apesar da correria Tá lindo, tá lindo. Obrigado, valeu. É você não, bate bola. E aí, tu já falou um pouquinho sem o bate bola, agora conversa mais um pouquinho de bate bola. Então ficou mais um ano aqui, Filipe, louvando, mais uma criatividade pra gente botar na pista aqui, ó. Adorei isso. E por que a perna do pavão? Aqui, a gente ia botar uma coisa diferente, chega de uma caída, agora pavão, 20, 20, 20, 20. Mais luxo, né? É mais luxo? É mais luxo. A gente ia botar pra gente coloque. É doido de bola, bem bacana. Olá! Você pode se apresentar pra galera aí? Sou Fernanda. Quantos anos aqui na turma? É o primeiro ano. É? O que trouxe você a sair aqui? Não, Mariano, já é componente da turma, faz parte da diretoria. E aí você veio pra acompanhar ele, pra brincar com ele ou pra tomar conta dele? Eu já fazia parte da turma, mesmo sem ser componente, já fazia, já ajudava. Ah! E aí, valeu a vontade, estamos aí, senhor, muito obrigado. Só ver o marido se divertindo, né? Tem que se divertir também. São mais de 30 anos que ele sai da escola. E os dois juntos se divertindo, melhor ainda. E aí, aqui, nós conhecemos o ponto do Carnaval, o ponto de Bascual. Muito bom, muito bom. Legal mesmo. E aí, agora, hein? E aí, agora, hein? E aí, agora, hein? Aqui, é um minutinho, vai. Aqui, é um minutinho. Aqui, é um minutinho. Aqui, tem nome. Aqui, agora. Aqui, é um minutinho. Aqui, tá vendo? Olha o pouco de vocês, tá vendo o resultado? Eu sangrei com essa filha. Meus atensão, claro, com essa filha. Eu perdi muitas amizades, supostas amizades com essa filha. Quem é meu amigo de verdade, está aqui. Ficou o ano mais difícil da minha vida. A única coisa que eu desinjo agora, ninguém se ama. Tudo que aconteceu de errado, fica pra cada pessoa. É isso. Mas eu não admiro que isso continue, porque o que eu conheço é o termino. Entendeu? E aqui, é uma coisa que é Jesus Cristo Deus. Aqui é o treinamento do Gormsson, que ele vai ser original. A gente só para quando a gente não aguenta mais. Tá entendendo? A gente vai fazer um fecho bonito lá fora. Hoje em dia, o Pinópol, hoje, a gente não o Pinópol não sai de condição. por ter vindo, então cuide o local de vocês. Respeite os seus amigos que estão lá fora. Vamos dar um exemplo. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Não vou citar o nome de ninguém. Se ela começou errada. Se ela começou certo, se ela começou independente, eu quero sorrir. Vou pedir continuar o silêncio. Estou cansado de dar esporte. Eu não tenho ninguém que vença aqui, eu não sou ninguém para dar esporte aqui. O Complexo Madureira, que é bom aqui que vai vir. Desde 2015, do ano adiante, o Complexo pode não ter vindo. Embaixo de bola, mas o Complexo é existente. O Complexo é bom aqui, sou. Eu tenho que ser bom amigo. HL. Eu tenho que ser do ano tudo com essa força. E aqui a gente prova que ninguém faz nada sozinho. E isso assim é eu com vocês. A gente vai morrer atrás de São Paulo continuar, cara. Eu saio coberto de bola com dois amigos. Hoje eu estou aqui, nossos filhos estão juntos. Os meus sobrinhos já estão aqui. A gente vai morrer sem continuar. Então a animação original tem que mostrar que a gente não é banda folha. A gente é luxo. Desde o pé até a ponta. Então, olha só. Cuidado a alegoria. Que ninguém aqui é cachorro pra pintar no solto em boa. Como o Cristão pintou. E aqui é palhaço. Pra fazer a alegoria como o Caco fez. Como o Caco já estampou. E todo mundo ajudou. Eu quero agradecer a Ana. A Stephanie. A colaboração das crianças. Eu quero agradecer. Todo mundo pra mim. Todo mundo. Vocês estão aqui porque Deus me permitiu. Tá entendendo? Eu não preciso de ninguém pra sair de bate-bola. Mas eu preciso de vocês como pessoa do meu lado. Tá entendendo? Bate-bola. Todo ano muda. Se fosse assim seria igual. Mas a pessoa não pode mudar não. Então a gente faz questão de todo mundo e do sorriso. Beleza? Olha só. A gente vai passar com respeito. São nossos amigos. Todo mundo empolgado. As crianças vão sair no funete. O que acontece? Stephanie. Ana. A máscara deles. Eles tornam os funetes. Eles vão sair. Tá muito pronto. Acabou o funete. A gente sai. Todo mundo. Então os adultos bem conscientes. Um lado do outro. Fazendo. Sempre aquela rocação. Deixa que a gente levantar. Ó. Isso aqui não é fremo não. Isso é sobrinho né. Cuidado que você é chonona e pavão. Isso aqui né. Não é espigão. Entendeu? Então olha só. Sempre tomando cuidado. Com alegoria. E a hora é essa. Sabe? Tch. Tch! E a hora é porsila. Tch. Tch. Tcho. Amém! Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Atômica, na Comunhão dos Santos, na Emissão de Pecado, na Emissão da Cádia. Amém! Animação original! Salve! Finguete! Aperta! Aperta! Luciano! Para na frente da barraca! Luciano! Abre o portão enquanto Finguete! Primeiro e segundo! No segundo abre! Vai com as crianças e sai com elas pro lado depois! No segundo abre! Erra! Fica um cheiro com a dor! Passa com a gente! Pai vai matar! Que galho colher! Sem animação original! Olha pra câmera! Olha como o olho tá brilhando! O olho tá brilhando! É o melhor de novo! O reo é o melhor, cara! Muito bom! Tota! É isso aí! Bate bola! É isso aí! É isso aí! Bate bola! É isso aí! 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 Eu te Handsome! O que é o acelerador? Uma animação! Vamos quebrar tudo! Vamos nesse! Vamos! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Vamos lá, vamos pra você! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.